Móveis para escritório e equipamentos industriais, novos e semi-novos, é aqui na Dutra Shop, uma empresa do grupo Dutrafer. Agora vamos para as ofertas da semana. Balcões, diversos modelos e tamanho, dá só uma olhada. R$ 1.200, a partir de R$ 1.200. Agora vamos falar nessas estandes em madeira, em ótimo estado. R$ 350, tá muito barato. Dutrafer.com.br Fica aqui na rua Coronel Gonçalves, 278 Eugênio de Melo, em São José dos Campos, Dutra Shop.